Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou Sacrifício de amor, quem me comprou, ungido do Senhor Pelos cravos em Suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão Digno é o Senhor, sobre o trono estás Soberano Criador, vou sempre te adorar Elevo-me em minhas mãos, ao Cristo que venceu Cordeiro de Deus, morreu por mim Mas ressuscitou, digno é o Senhor Teus cravos em Tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão Digno é o Senhor, sobre o trono estás Soberano Criador, vou sempre te adorar Eu levo-me em minhas mãos, ao Cristo que venceu Cordeiro de Deus, morreu por mim Cordeiro de Deus, morreu por mim Mas ressuscitou, digno é o Senhor Mais ressuscitou, digno é o Senhor Amém Amém